E estamos de volta com o nosso convidado, professor Locke Arcanjo Júnior, professor da UENG, pesquisador, grande admirador aí da obra de Vila Lobos. A gente já começou a falar um pouquinho das Baquianas e no seu livro, pelo que eu li, alguns críticos da época, que ele compôs de 30 a 45, são nove, foi visto como uma espécie de desespero estético ou até uma regressão estética. Como que você se situa nessa discussão? É, porque as Baquianas, como você disse, escrita entre 1930 e 1945, são sempre comparadas com a produção anterior da década de 20. A produção anterior da década de 20, de 23 a 30, ela, o Vila Lobos se dedicou muito tempo à escrita dos choros, né? Ele escreveu dez choros e para as mais variadas formações, o Choros número um que a gente ouviu, né? Choros número dois e para duo, né? De flauta e clarineta. Então, enfim, essa, a escrita dos choros na década de 20 é vista na obra do Vila Lobos como o momento mais original dele, que ele utiliza instrumentos diversos, tantam, reco-reco, enfim. Então, essa produção, a partir de 30, né? Cede lugar às Baquianas. E o que são as Baquianas? Ele não usa a mesma instrumentação, os mesmos ritmos, a mesma lógica de composição dos choros. Ele usa o quê, né? Uma música mais contida, mais de concerto. Então, o que acontece? A historiografia, os estudiosos falam, olha, a partir de 30, como ele entrou no governo Vargas, começou a participar desse projeto de nação, ele abandonou aquele modernismo da década de 20. O próprio Mário de Andrade escreve isso, né? Um retrocesso estético do Vila Lobos a partir da composição das Baquianas brasileiras. Por quê? São escritas por orquestras, né? Orquestra de cordas, piano. Então, você não tem canto e violoncelo. Então, você não tem aquele Vila Lobos moderno dos choros. Então, a historiografia diz, ó, com isso ele cometeu um retrocesso estético. Em vez de avançar na modernidade no sentido de criações mais originais, ele volta à música neoclássica, né? Então, esse é o argumento da historiografia sobre as Baquianas, né? Que eu discordo um pouco, né? Assim, na verdade, o que eu vejo? A história da música e a história de maneira geral ligada à arte, a gente vê de forma diferente da história cultural. Ou seja, essa ideia de evolução, de períodos da linguagem musical. O historiador da cultura, como é o meu caso, não vê a cultura, a música a partir. Como uma evolução sempre, né? Ou um retrocesso. Então, você pega uma leitura linear, muito linear para pensar a música. Então, qual seria a outra interpretação? Por exemplo, na Baquianas 5 e 6, né? O Vila Anjo, que ele fez da Baquianas 5 para violão e voz, né? Mostra o violão novamente na década de 30, expressando aquele universo carioca anterior. Então, e isso fragmenta essa ideia linear de retrocesso. Ah, dá para tocar um pedaço e um, Vila? Sim. Essa Baquianas 5, né? Na verdade, para canto, né? Vou só trocar um trechinho que acompanha o canto. Nós não vamos cantar, não precisa ninguém ficar assustado. Então, mostra-se o universo do Vila Lobos do Rio, lá na década de 30. Assim como a Baquianas 6, que é quase uma modinha, né? Quem sabe? Dá um pedaço de cada uma. Vamos ver. Aí o canto entra, né? E o violão vai acompanhando o canto. Então, você vê que... E ela é uma expressão tão nacional que eu me recordo quando Glauber faleceu, no enterro dele, foi interpretado, né? Aquela grande intérprete que agora eu esqueci. Qual que é? Foi Maria Lúcia Godoy? É, acho que Maria Lúcia Godoy, que cantou. Muito bonita, assim, a expressão, porque Glauber também com um projeto, né? De nação, né? E dialoga muito com esse do Vila Lobos, né? Então, né? Mas a outra que você falou é a número 6. Não, ela não é para violão. A número 6 é para instrumento de sopro, né? Para flauta e fagote. Mas ela também expressa esse universo do Rio de Janeiro, do choro. Essa não dá para tocar, né? Essa não dá porque vai para cima de sopro. Mas isso aí para argumentar o quê, né? Essa ideia de desespero, né? Uma atitude desesperada como uma... Graças a Deus, né? Digamos, ele teve essa atitude desesperada e ficou para nós essa obra maravilhosa, né? Claro. E eu não vejo como uma atitude desesperada, né? Porque a atitude desesperada que explica esse retrocesso. Como pensar num retrocesso ouvindo isso aqui, né? E vendo que essa música está presente ainda, essa música do Rio, essa brasilidade, vamos dizer, anterior. Então, eu não vejo dessa forma, né? É necessário relativizar essa história da música linear, progressista, evolutiva. Isso. E, finalmente, ele também faz uma viagem aos Estados Unidos. Ele fica um tempo lá, né? Sim, sim. E, também, pelo que eu li na sua tese, ele chegou a fazer música de entretenimento. Eu acho que a gente tem que botar aspas nesse entretenimento, porque não é exatamente o que a gente imagina, né? Como que foi, mais ou menos, a experiência dele americana? É. A questão da experiência americana do Villa-Lobos é muito interessante, né? Por quê? Ele, a primeira viagem que ele faz aos Estados Unidos, em 1943, as obras já estão sendo tocadas. Em 1944, ele vai para os Estados Unidos a primeira vez, né? E nós estamos falando do contexto final da Primeira Guerra, quando os Estados Unidos, a partir dali, se torna um dos centros, um dos eixos aí de potência mundial. E é interessante o seguinte, porque o Villa-Lobos estava muito doente, né? A partir de 30, né? Ele contrai um câncer e leva isso até o final da vida, né? Em 59, quando ele morre. E, no contexto final do governo Vargas, Villa-Lobos, e também numa crise financeira e tal, ele vai para os Estados Unidos. E, lá nos Estados Unidos, é interessante, porque, como vários intelectuais foram para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, o Villa-Lobos vai para lá e as biografias americanas, os musicólogos, começam a construir uma memória sobre Villa-Lobos, né? De que os Estados Unidos é que descobriram Villa-Lobos para o mundo, né? Ou seja, não foi a França, não foi os paulistas, não foram os paulistas, não foram os cariocas, não foi nem o Brasil que não reconheceu o Villa-Lobos, só quando ele foi para os Estados Unidos, porque é muito próprio dessa cultura intelectual americana, né? Só que, olha que interessante, ele vai para os Estados Unidos e, assim como ele fez com o modernismo carioca, o modernismo paulista, a unidade da questão da nação com as baquianas, ele passa a fazer música ao gosto norte-americano também. Ele compõe para Broadway, né? Um musical chamado Madalena. Olha que interessante. Então, essa capacidade inventiva do Villa-Lobos de criar diferentes rostos, né? Para a linguagem musical dele e para ele mesmo, né? É o que mostra a inserção dele nesse universo e esse, quando se fala, o maior gênio da história da música brasileira. Na verdade, essa genialidade, ela está ligada, primeiro, a essa capacidade criativa e, segundo, essa capacidade de se adaptar a linguagens musicais diferentes. Quem imaginaria aquele Villa-Lobos carioca das rodas de choro compondo musicais para Broadway nos Estados Unidos, né? E que fascinou os norte-americanos, apesar da crítica também questionar esse musical de alguma forma nos Estados Unidos. Mas o mais bacana é que a principal biógrafa do Villa-Lobos nos Estados Unidos, Lisa Pepcorn, ela diz que Villa-Lobos não era ninguém antes dos Estados Unidos descobri-lo, né? E publicou isso numa revista importante, The Music Review, nos Estados Unidos. E o Mário de Andrade, como um bom leitor de tudo, leu e escreveu outro belo artigo falando que a paternidade do Villa-Lobos não passou para os Estados Unidos, que a França já havia o reconhecido antes e que ele era um compositor brasileiro, né? E que nós o reconhecemos assim. Então, esse jogo identitário o Villa-Lobos fazia muito bem, né? Ele sabia jogar dentro dessa rede de intelectuais, jornalistas. O primeiro pessoa que o Villa-Lobos encontra nos Estados Unidos e faz uma amizade interessante é com o All In Donets, que é articulista do The New York Times. Então, ele não fazia amizades assim, sempre pensando nessa coisa da rede, né? E a partir de 43, 44, quando ele foi a primeira vez, todos os dias tinha uma nota sobre Villa-Lobos nos jornais, né? Então, ele se construiu aí também nos Estados Unidos, conseguiu muita fama nos Estados Unidos, reconhecido, né? O prefeito de Nova York instituiu, né? O dia Villa-Lobos, inclusive, com o decreto, né? Olha que maravilha, nos Estados Unidos. Então, essa viagem dele foi muito importante para essa difusão mundial e expressar também como que esse jogo em torno dele, da paternidade do Villa-Lobos, mostra as tensões políticas, os deslocamentos políticos da década de 30 e 40, né? E como que é um sujeito importante do ponto de vista da história, né? Na verdade, é como a gente fala, né? São vários Villa-Lobos, né? Isso, isso, isso. Ele narrando a si próprio, ele inventando, as pessoas falando sobre ele, as pessoas disputando esse corpo do artista, né? Exato, exato. E disputas, como você bem lembrou, disputas políticas, né? Políticas, sem dúvida alguma. E que a cultura musical ajuda a entender, né? Do ponto de vista dessas culturas políticas, né? Por isso que acho que a gente, não é que a gente não possa levar a sério as narrativas. A gente tem que levar a sério. Aliás, a única coisa que a gente tem na vida são as narrativas, né? A nossa aproximação do mundo é pela palavra, pelas narrativas. Mas a gente sempre tem que ter um pouquinho de cuidado também de saber que a gente está produzindo mais uma, no caso, a sua. E também ler a contrapelo, né? Como o Nietzsche que falava isso, que tem que ler a história contra pelo, né? Assim, você não pode se colar muito em certas verdades, né? Verdades. É, e essa ideia de viver a história contra pelo é exatamente perceber nessas entrelinhas daquilo que não está dito, nos documentos, daquilo que está oculto, né? Que é fascinante também da vida, né? Porque a narrativa é interminável, né? Sem dúvida. Será que você podia tocar mais uma coisinha para a gente terminar? Então, nós vamos encerrando por aqui. Fica esse convite para todo mundo se interessar mais, eu, pelo menos, assim, estou muito mais interessada agora pela obra do Vila Lopes, estou descobrindo coisas, estou sendo muito interessante. E fica também o convite para a próxima semana, o nosso próximo entrevistado. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do professor. Sim, essa é a Mazur Cachoro, né? Mazur Cachoro. Da Suíte Popular Brasileira, também do início do século no Rio, muito bonita. Música 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 Legenda Adriana Zanotto